Aleluia! Irmãos, eu perguntei a Jesus, Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu, um macunheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama E eu perguntei, Deus, por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu, por que eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Por que eu escolho aqueles que não são para confundir os que são? Por que eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes? E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova E eu vou cantar para você Se acomoda aí no seu lugar, sinta um pouquinho Oh, 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 oh Por que me resgatou, por que me trouxe aqui, por que me queres Deus, tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim, assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite, Filho eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, Filho eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 filho eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim, assim diz o Senhor meu irmão, eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória, Eu vou desenrolar todo o santo, mudar a tua história, eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, Vou te dar vitória, por que me queres tanto assim, Filho eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, Filho eu quero ser teu Deus, Eu te amo tanto, 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 filho eu quero ser teu Deus, Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite, e emprestasse seus lábios ao Senhor, e cantasse para a pessoa que está do seu lado, Filho eu quero tanto, vamos lá? Filho eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, Filho eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, cante, Filho eu quero tanto, cante, filho eu quero tanto, cante mais alto,רים eu quero tanto, vai, fácil eu quero tanto, Filho eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, Filho eu quero ser teu Deus, Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Filho, eu quero tanto Enxugar teu braço Enxugar teu braço Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu Deus, por que me queres Tanto assim? Porque eu te amo Oh, oh 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 Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Meu Deus Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, la, la Oh, la, la, la Oh, la, la, la Oh, 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 la Oh, la Oh, la Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu amor é do Mestre, o meu amor é do Mestre, o meu amor é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Mestre, meu amor é do Mestre, meu amor é do Mestre. Não vejo mais do Mestre, meu amor é do Mestre. O meu caminho é do Mestre, meu amor é do Mestre. O meu caminho é do Mestre, meu amor é do Mestre. Mestre, meu amor é do Mestre, meu amor é do Mestre. O meu amor é do Mestre, meu amor é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Oh Lord Na solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus me ama Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Dele A minha vida é do Mestre Glória ao Senhor com alegria e com santo Meu coração O meu caminho O meu caminho Minha esperança Ainda bem que eu vou morar no céu Você que é salvo, levante sua voz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse Filhos Eu vou voltar Pra te buscar Ainda bem Eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar no céu Restaura a tua casa, ó Senhor Acaba o show Restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou morna Ainda bem Ainda bem Oh, Lord Eu vou morar no céu Levante a mão direita Adorei Ainda bem Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Ainda bem Oh, Lord Oh, Lord Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar no céu Igreja do Senhor Presta minha atenção Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Deixa eu ensinar mais uma vez Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você que é salvo Aponta para o alto E diga que vai subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Levanta a mão Aponta para ele Eu vou subir Agora presta atenção aqui, por favor Os inimigos Da igreja Vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Presta atenção A depressão As enfermidades Vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Essa agora você vai dar um dólar que vai balançar o tempo dessa igreja Presta bem atenção Satanás Satanás Com seus demônios não vão nos impedir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Agora encha o pão de ar E cante Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar no céu Se prepara pra dar um dólar, meu Deus Eu profetizo Em nome de Jesus Sua família também vai subir Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Aleluia Aleluia Eu vou subir Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar com o céu Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem E com amor, Deus vai colorir a nossa mente, o nosso coração. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor, minha mente, oh Deus. Meu Senhor, vem com Teu favor, entre a gente, eu vou ficar firme, meu irmão, pés no chão, louvado seja Deus. Não vou me render, não vou me entregar a dor, ficarei firme, serei bravo, viu? Vou me arrepender, pra poder entender a cor, a cor que o pintor da vida vai usar pra colorir o meu vazio. Que vai colorir o vazio em mim, nesta hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quero e agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor, minha mente, oh Senhor. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor, minha mente, oh Senhor. Meu Senhor, vem, vem com Teu favor, entre a gente. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Deus, pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quero e agora. Com amor, com amor, com amor, vem pintar de amor, colorir de amor, minha mente, Senhor, meu Senhor. Vem com amor, vem com amor, vem pintar de amor, colorir de amor, minha mente, oh Senhor. Vem com amor, vem com amor, meu Senhor. Vem com Teu favor, vem com Teu favor, entre a gente. Sua vida vai mudar. Hoje estou tão fraco Mas o Senhor vai renovar Eu hoje estou chorando Mas o Senhor vai enxugar Todas as lágrimas É, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Por glória e seja Deus Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Nãoεί um irmão demais, solp passa pra here Eu não posso crer que Deus te colocou no mundo só pra sofrer Eu não, não posso acreditar que estou aqui no mundo só pra penar Não existe uma tempestade que não tenha fim A noite vai embora e o dia vai chegar Você terá a liberdade de seguir feliz Você vai encontrar o seu lugar Agora aprenda uma coisa Viver dando razão a Deus Dando razão a Deus Vai mudar Eu sei que vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Cante, minha família vai mudar, eu sei que a minha família vai mudar A minha igreja vai mudar, eu sei que a minha igreja vai mudar Bate no peito e diga minha vida vai mudar, vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar, vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar, vai mudar Samos bem Tcharia 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 Quava Quava Vai rodar, vai rodar, vai rodar Louvado seja Deus, meu amado Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Oh, 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 oh Daí que... Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou esse maior O que Deus tem pra ti, como é bem melhor Creia nas promessas Creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia Creia em Cristo Ele é contigo Se você querendo essas promessas Levanta a tua voz Dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, 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 vem Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, como é bem melhor Creia nas promessas Creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas Creia em Cristo Ele é contigo Valeu, Jair Deixe-me ensinar pra vocês uma música nova Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Me fez Me fez nascer de novo Colocou Um novo coração Completamente novo Um novo coração Completamente novo Completamente novo Completamente novo É Agora levante sua voz Cante com mais ousadia Vamos lá Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Completamente novo Completamente novo Deus me fez Essa sensação de que só Deus Me bastou Me bastou Certeza de que eu em Deus E Deus em mim Se encaixar Tudo que existe em mim Clamando por Deus Que sentimento novo Que sentimento novo Quando o amigo me traiu O amém Quando o inimigo perseguiu Porém E com o invejoso Deus me fez Ser benção Que sentimento novo Deus me deu Cante comigo Vamos lá Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Completamente novo Novo É, Berti, faz um solo novo, vai! Imaus Imaus Essa sensação de que só Deus me basta Só Deus Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Tudo que existe em mim clamando por Deus Que sentimento novo Coisa boa de se sentir Que mistério tremendo esse de Deus aqui dentro Quando o amigo me traiu, amei Eu amei Quando o inimigo me seguiu, orei E com o invejoso Deus me fez serpensa Mas que sentimento novo Deus me deu Me deixa ouvir sua voz, por favor Deus me deu um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me deu um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Um novo coração Completamente novo Agora você que sentimento novo Agora você que está aqui dentro da igreja Você que está aqui dentro da igreja Canta comigo Deus me deu um sentimento novo Deus me deu um sentimento novo Deus me deu um sentimento novo Oh, novo Completamente novo As coisas velhas Já se passaram E eis que tudo se fez Eis que tudo se fez novo Deus me deu um sentimento novo Deus me deu um sentimento novo Deus me deu um sentimento novo Tatuado em meus lábios Um cântico novo Hoje eu sou um homem novo, completamente novo Tudo, tudo se fez novo Novo, novo Deus me deu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou um novo coração Completamente novo Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus A parte do Senhor, meus amados, tudo bem? Louvado seja Deus Vamos lá Louvado seja Deus Fala pra teu irmão, seja valente, meu irmão Olha pro lado e diga, seja valente Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, eu sigo em frente, sou valente Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em direção a Deus Eu sigo em frente, sou valente O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa Mas quem está em Cristo não é confundido Tem olhos montando em direção a Deus Tem olhos montidos, para ver realmente tudo o que se passa Tem cada um mata, vivo em vitória, pois de Deus sou filho Sou escolhido Sou escolhido Sou valente Sou valente Sou valente Eu sigo em frente, eu sigo em frente, sou valente, sou valente Tem olhos montados, para ver realmente tudo o que se passa Pecado mata, vivo em vitória, pois de Deus sou filho Sou escolhido Eu sigo em frente, sou valente Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu, 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 sou valente Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu, 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 sou valente Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tô passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Tô passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus É difícil quando a gente tá na prova E vem o atribulado, enviado do diabo Ele vem totalmente carregado Todo contaminado, pra tirar a sua paz E não entende que Deus quando tem uma obra Na vida de um crente, primeiro ele prova É por isso que eu vou passando Pela prova, dando glória É por isso que eu vou passando Pela prova, dando glória Vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Irmão, presta atenção aqui Quando a gente se converte A gente só tem a fé, só a fé E um dia eu estava em casa Como todo crente recém convertido Que realmente quer compromisso com Deus Buscando, orando, consagrando E o diabo mandou alguém lá em casa Você sabia que quando você está passando luta Satanás sempre manda alguém na tua casa Pra tentar jogar você mais pra baixo ainda Fala pra teu irmão O diabo sempre manda alguém na tua casa Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta Porque quando ele bate na porta Quem abre é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aleluia Aí eu estava em casa um dia E chegou um desses que o diabo manda Ele teve a coragem, irmãos Eu estava passando necessidade na época Passando fome Ele teve a coragem de olhar pra mim E perguntar assim, Lázaro Se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei pra ele e disse, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem Mas o diabo não desiste de primeira Você vê que lá no deserto Ele não desistiu de primeira Com Jesus que dirá comigo Aí o cidadão perguntou novamente Se tu és crente, então por que tô desta dor? Eu disse, você sabe por que tô desta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh, glória a Deus Quando eu fazia parte da banda Ludum Eu cantava uma música que diz assim Oh, Lord I'd like to nourish you now Meu Deus, pra esse mundo eu não volto O que passou, ficou Meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu Eu sou de Jesus A verdadeira paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Pensei que eu estava feliz Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que quis Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová E se afar, Jeová, Jeová, Adonai Jeová, 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 Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A vida é dura Cheia de peleja Mas com certeza eu vou continuar Sei que logo ali está minha vitória O mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra Sou de jovem e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério Sou de jovem e se vir com minha vida é tudo o que eu quero Levante a mão e diga tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Tão somente vai glorificar Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá pelejar A vida é dura, cheia de peleja Mas com certeza eu vou continuar Eu sei que logo ali está minha vitória O mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra Sou de jovem e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério Sou de jovem e se vir com minha vida é tudo o que eu quero Segura na mão do teu irmão Segura na mão do teu irmão Segura na mão do teu irmão Agora conta comigo Um, dois, três Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Meu Deus me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá pelear Esse Deus é tremendo, é valente na guerra Derruba a muralha e dá vitória a seu povo na terra Esse Deus é fiel e é nele que espero Se fico minha vida é um todo poderoso, é tudo o que eu quero Levante a mão, diga tudo o que eu quero Agora vem comigo Um, dois, três, quatro Deus me mandou descer Para a cara de me oferecer Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Só que ele vai me alegrar Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá pelear Vem comigo Deus me mandou descer Para a cara de me oferecer Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá pelear Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Vem comigo E mandou me alegrar Deus mandou me alegrar, não somente mandou lhe brincar E mandou sair de cena, ele mesmo vai lá penejar E mandou sair de cena 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 E mandou sair de cena